12 horas e 33 minutos, você que vai do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado, porque sabe quem vem agora trazer o recado pra gente? Os nossos bonequinhos do hipermenu, que história que eles vão contar hoje? Eu não sei, você sabe? Vamos ver. Olha o... É hora de hipermenu, é hora de você se livrar desses formigamentos nas pernas, dessa fadiga muscular. É hora de você acabar com as dores nas dobradiças dos dedos. É hora de você tomar hipermenu. Por que que o meu microfone nunca ficou pra baixo? Porque eu tomo hipermenu. Dona Help, a senhora por aqui. E eu vi, viu, quando você falou que tá tomando hipermenu, né, safadinho? Aí eu vim aqui pra tirar as provas, pra saber se você tá tinindo. Fui! Eu acho que eu consegui me livrar de Dona Help. Se livrou é o apinói, eu tô aqui. Dona Help, como foi que a senhora conseguiu me alcançar? Eu também tô tomando hipermenu, meu filho. Compre agora o seu hipermenu na promoção do vizinho. Dois hipermenu por cem reais e você compra mesmo sem dinheiro. Coloque no cartão de crédito em duas vezes. Mas atenção, somente pros dez primeiros que ligarem agora. 9-9430-4646. 9-9430-4646. Ou corra pra loja. Na Floriano Peixoto, 215. Obrigada, Valdir. 12 horas e 35 minutos. Olha só, gente. O Conselho Eleitoral da Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas das Forças Armadas do Amazonas convoca todos os seus associados a comparecerem na sua sede, a rua Barão de Indaiá, número 215, bairro de Flores. E participarem da eleição da diretoria e conselho fiscal para o bienio 2018-2020. A reunião vai acontecer no dia 21 de abril de 2018, com início às 9 horas da manhã e término às 17 horas. Atenção, todos considerem-se convocados, hein? 12 horas e 35 minutos. Hoje a gente trouxe aqui o shot com pimenta. Daqui a pouquinho ela volta em comemoração ao aniversário da Cidade Nova. E a gente tem mais destaque aqui também do bairro São Jorge, que está comemorando 71 anos nesse fim de semana. E segundo a comunidade, as ruas do bairro foram completamente esquecidas. Foram completamente esquecidas. Quem foi lá acompanhar a situação do aniversariante São Jorge também, junto com a Cidade Nova, que está fazendo 71 anos, o São Jorge, foi o Vanderlei Modesto e é ele que traz aí o destaque para a gente lá do São Jorge. Vanderlei no ar! Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. O primeiro nome do bairro de São Jorge foi Pico das Águas, devido à Cachoeira da Bacia de Prata e ao Igarapé do Franco. Depois passou a se chamar Rocinha, porque aqui existia uma grande plantação de maniva, ou seja, de mandioca, de onde é feita a farinha. Por último, o bairro de São Jorge se chamou Morro das Corujas, porque aqui as aves fizeram seus ninhos nas árvores. E agora, São Jorge, por causa da religiosidade. Mas aqui também existiu a Casa da Mãe Joana, o batuque da Joana Galante, de onde saiu a expressão Casa da Mãe Joana. Ficava na rua Humberto de Campos. E aqui, próximo à praça, na rua Amaral Santos, existia o batuque do pai João de Castro. Onde, durante muito tempo, a festa de São Jorge foi realizada na rua Amaral Santos. Hoje, a festa está sendo realizada na rua Nossa Senhora de Fátima. Entre as atrações, tem aí, Vanderlei Andrade, o Traficante do Amor. Uma pergunta não quer calar. O bairro de São Jorge, a comunidade de São Jorge, tem motivo para comemorar, para fazer festa? É o que nós vamos saber agora. Vamos lá. O bairro está meio esculhambado, mas dá para fazer a nossa festa assim. Todos os anos fazia, né? Finado Castrinho, né? O senhor dos feirantes mais antigos aqui, da Feira de São Jorge, qual o motivo da população não procurar muito a Feira de São Jorge? Olha, eu creio que sejam os preços, né? A mercadoria que agora está bastante cara, aí as pessoas procuram mais supermercados, porque os supermercados vão pagar no cartão, aí tem mais facilidade, tem parcelamento. É isso. Uma das coisas que incomoda a população de São Jorge é que não existe ponto de ônibus. Quem vem esperar o transporte coletivo fica no relento, na chuva e no sol. Como é que é ficar aqui no ponto de ônibus quando chove e quando o sol está muito quente? É terrível, né? Porque pegar a chuva do jeito que está dando muita gripe, então é terrível. E sol muito menos. Cadê os políticos que foram eleitos pelo bairro de São Jorge? Como é que é? Não existe nenhum no bairro, gente. Se existisse o nosso bairro, era legal. Mas não mesmo. Essa senhora já perdeu até o ridente de tanto esperoso político fazer alguma coisa, não foi? Isso. A Humberto de Campos é a rua do centro comercial do bairro de São Jorge. Eu contei aqui 80 buracos que não dá para receber os produtos e nem tampouco alguém vir fazer compra aqui, porque se vier vai tomar banho de lama. Olha só como é que é a situação aqui. A minha devoção Doze horas e quarenta minutos, mais um bairro fazendo aniversário nesse fim de semana. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo, minha gente, pelo amor de Deus, porque senão amanhã eu não entro nessa TV. Para Cristina! É Cristiane? É Cristiane. Cristiane, aniversário da esposa do Fabrício. O Fabrício é quem abre as portas. Ai, a cara dele vocês não embaçam, né? Eu e meu amor, Cristiane que está fazendo aniversário, parabéns Cristiane. O Fabrício abre a porta para mim amanhã, pelo amor de Deus, eu me deixo do lado de fora. Beijos, feliz aniversário, muitas alegrias, muitas felicidades. Beijos! Vai ter gravação de DVD, né? Vai sim, vai se ter. Igualzinho como ele falou aqui no meu ponto, a gente quer falar desse jeito. Vai ter gravação do nosso DVD e eu quero convidar toda Manaus, todos os lugares do nosso Amazonas a comparecer dia 30 de abril agora. Inclusive é aniversário da banda também, nove anos a gente vai estar fazendo. Dia 30 de abril, lá no Copacabana, tem Shot com Pimenta e Guto Lima, um DVD duplo. E a gente vai estar esperando, aguardando todos vocês lá, inclusive você também está convidada. Estou convidada, muito obrigada. Obrigada, meninas, para todo mundo. Muito obrigada por ter me emprestado a sanfona para eu poder tirar a foto, obrigada. Telefone para a show. 9143-6565. Não esquece do 9. 9143-6565. Rede social também está na tela. Shot com Pimenta, Instagram. Obrigada, muito obrigada por terem vindo hoje, viu? Adorei essa calça. Estava olhando essa calça, essa calça. Show, espetáculo. Vamos cantar? Bora. Vamos embora cantar, todo mundo? Vamos embora? Vamos embora lá? Gente, a gente vai encerrar o nosso programa da Comunidade com muita música. Segunda-feira tem mais. Fiquem ligados. Um beijo, Shot com Pimenta. Ainda não me chamem de meu dedo. Ainda não me chamem de bebê. O que era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Bora, Neto! Bora, Roselinho do Cordovinho, meu amigo! Bora e vai! Amor não é segredo entre a gente. E meu término é recente. Você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento aqui pendente. Ninguém existe em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Que não tivesse no presente uma pessoa do passado. E aceitar essa situação é uma prova de amor. Mas eu preciso que você faça só mais um favor. Ainda não me chamem de bebê, ainda não me chamem de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chamem de bebê. Ainda não me chamem de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso